Muita gente tem dificuldade em entender a diferença entre o que faz o analista de negócios e o que faz o Product Owner. O vídeo de hoje é para tentar deixar essa confusão um pouco menos confusa. Vamos começar pelo Product Owner, ou dono do produto, ou o que o pessoal mais chama de PO. Ele é um papel que é definido pelas metodologias de desenvolvimento de software. Por exemplo, o Scrum. No Scrum, existe basicamente só três papéis. O Scrum Master, o Team do Projeto e o Product Owner. E o Product Owner tem a responsabilidade de decidir o que é que tem valor para ser desenvolvido dentro do produto que está sendo criado. Com base no que tem valor, ele vai definir as prioridades do que é que tem que ser feito primeiro ou ser colocado na linha de produção. Ele é o responsável por gerenciar um backlog com todas as coisas que estão ali acumuladas para serem feitas. E ele vai decidindo e dizendo ao time o que é que precisa ser feito a cada iteração, a cada ciclo ou a cada sprint, como o pessoal no Scrum chama. Uma coisa importante que a gente tem que dizer sobre o Product Owner é que ele tem uma delegação de autoridade para poder dizer à equipe o que é que deve ser feito, o que é mais importante, o que é que tem valor. Ele é um papel que representa a autoridade do produto junto à equipe que está desenvolvendo o sistema ou o produto. Agora, quando a gente se refere a analista de negócio, não é necessariamente um papel. O Guia Babock define analista de negócios como qualquer pessoa que realiza as tarefas de análise de negócios que estão lá descritas no Guia, independente do seu cargo ou função. As tarefas de análise de negócios no Guia Babock tem um monte delas. Para a gente tentar fazer um resuminho bem rápido, vamos usar esse modelo em poucas palavras que foi desenvolvido pelo Kevin Brennan, um dos pais do Babock. O analista de negócio entende a organização ou a iniciativa que está querendo ser desenvolvida para definir as necessidades de negócio. E através do engajamento com os stakeholders, ele vai elicitar, analisar, promover a colaboração para que juntos essas pessoas possam cocriar as soluções que podem materializar os resultados que vão se transformar em valor de negócio para voltar lá para a corporação, para a iniciativa que gerou tudo isso. Portanto, qualquer pessoa, independente do cargo que ele está ocupando, que estiver fazendo alguma dessas atribuições, está fazendo análise de negócios. Muitas empresas têm o papel formal do analista de negócios. Mas existem também uma série de outros cargos que são reconhecidos por fazerem análise de negócios. Por exemplo, consultor arquiteto corporativo, arquiteto de negócios, analista de processos, analista de tecnologia do negócio, analista de sistemas, analista de dados, engenheiro de requisitos, gerente de produtos e product owner. Aquele papel que a gente viu no Scrum. Ou seja, você pode dizer que todo Product Owner é um analista de negócios, desde que ele pratique as técnicas e faça as tarefas da análise de negócios descritas no Guia Baboc. E, na verdade, até o Scrum Master ou um membro do time também podem ser analistas de negócios, se eles estiverem fazendo alguma dessas tarefas, tentando entender nessas cidades, envolver as pessoas para desenhar soluções que agreguem valor. Se você acompanha o mercado como eu acompanho, vai em várias empresas, você já deve ter visto que há locais onde existem os dois papéis. E nós vamos falar um pouquinho da diferença, então, que existem quando os dois papéis existem de maneira dissociada. Mas, antes disso, deixa eu falar um pouquinho de alguns modelos de implementação da análise de negócios. Nesse modelinho, eu estabeleci três fronteiras. Uma fronteira dos clientes, as áreas de negócio, que atendem e entendem as necessidades dos clientes, e as áreas de TI, que desenvolvem soluções de tecnologia para as áreas de negócio. O primeiro modelo que acontece em várias organizações, principalmente as menores, é que o gerente de produto assume o papel de Product Owner, uma vez que ele detém a autoridade para decidir a respeito do produto, e ele interage com o time de entrega que está lá em TI, dizendo o que é mais importante, as prioridades e cuidando do backlog. Um segundo modelo que torna-se mais interessante conforme a empresa começa a crescer, é que o gerente do produto estabelece alguém da sua equipe para atuar como Product Owner, fazendo as interfaces com o time de entrega que está dentro de TI. Neste caso, ele delega a este Product Owner a autoridade para que ele tome as decisões necessárias a respeito do produto. No terceiro modelo, a equipe de TI estabelece alguém do time para atuar como analista de negócio e Product Owner. Fazendo o entendimento e a descoberta do que o negócio precisa e estabelecendo junto à equipe o que é mais importante ser feito. A grande dificuldade desse modelo é o gerente de produto, que está em uma outra área, delegar a autoridade a esse analista. O que não acontece no último modelo, onde eu tenho o Product Owner estabelecido como alguém da equipe de negócios, fazendo a interface com um analista de negócios que busca entender as necessidades. E aí, nesse caso, os dois trabalham como uma equipe, um auxiliando o outro e organizando o que é que o time de entrega precisa desenvolver e entregar para as áreas de negócio poderem atender aos seus clientes. Para entender um pouco melhor como é que esses dois papéis podem agregar valor quando os dois existem, vamos entender as diferenças entre o Product Owner e o analista de negócios. O foco de cada papel é um pouquinho diferente. Product Owner, pelo próprio nome, já diz que ele está focado no produto. E Business Analyst, ou analista de negócio, está focado no negócio. Um com uma visão mais ampla de tentar entender as interfaces entre negócios, papéis, processos, áreas, sistemas. E o outro focado nas melhorias para aquele produto sobre o qual ele tem autoridade. Ambos os papéis vão precisar de conhecimento de negócio, conhecer processos, políticas, regras. Mas você espera que o Product Owner já tenha esse conhecimento, porque ele é um cara da área de negócio que deveria ter isso já embutido nele. Enquanto o analista de negócio, como ele vem de outra área, você espera que ele tenha a capacidade de descobrir, elicitar, trazer à tona esse conhecimento, utilizando técnicas de análise de negócio. E provavelmente a diferença mais relevante entre esses dois papéis está na tomada de decisão. Você espera que o Product Owner seja o cara responsável por tomar decisões. E analistas de negócio normalmente não têm essa autoridade, nem gostam muito disso. O que eles gostam mesmo é de fazer a análise e recomendar qual é a alternativa mais adequada para que outros que têm essa autoridade possam tomá-la. Fazendo um resuminho rápido então, o analista de negócio é quem faz a descoberta dos problemas, das alternativas de solução e a análise de qual delas pode ser a melhor solução para trazer valor para as partes interessadas. Enquanto o Product Owner é o responsável sim por tomar as decisões de como é que esse produto vai caminhar, o que é que a equipe tem que fazer primeiro e para onde nós vamos com esse produto. Dependendo da metodologia e da empresa, esses papéis podem aparecer um pouquinho diferente do que eu mostrei aqui. Mas eu espero que essa visão geral possa te ajudar a formar os seus conceitos. Se você quer ver mais conteúdos como esse, inscreva-se no meu canal no YouTube. Clique no sininho para saber em primeira mão sobre novos conteúdos. E não esqueça de curtir os vídeos que gostar. Deixe comentários ou dúvidas que eu respondo assim que possível. Ah, e se souber de pessoas interessadas ou achar mais gente que gostaria de saber sobre isso, compartilhe os vídeos nos canais que mais gostar.